Pela segunda vez o Corpo de Bombeiros em menos de um mês trabalha aqui na região do Jardim Botânico para poder conter a questão dos incêndios. Dessa vez começou por volta de uma hora da tarde e todas as equipes foram empenhadas então para conseguir controlar esse incêndio. Nós vamos conversar aqui com o capitão McDonald's que vai trazer as informações a respeito disso. Capitão, obrigado por atender a nossa equipe. A gente percebe que neste momento, nesse período depois de algumas horas de trabalho do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás ainda é feito corte de troncos, questão de abertura da mata e a gente consegue perceber que ainda há a questão de fogo. O incêndio no momento está controlado, a gente fala que é a fase black, ou seja, já queimou, o material já foi praticamente carbonizado mas encontra-se já controlado e monitorado. Então assim, o que a gente faz? A gente reforça o acero que já existe, a gente se utiliza de sopradores para retirar todo o material, folhas ali que estejam presentes e fazer essa parte de mesmo de contenção. Então já está contido, basicamente é evitar mesmo, a gente conta bem com a questão climática. Então a questão do vento, ele pode vir, né, movimentar uma fagulha e vir ter um foco a mais mas no momento está controlado o incêndio, de maneira geral. Quando a gente fala sobre essa questão de incêndios, a gente percebe que a vegetação está seca pelo clima pela questão da baixa umidade relativa do ar, mas isso por si só não é suficiente, podemos dizer para iniciar um incêndio dessa magnitude, né? O que a gente tem visto é que realmente a ação humana é uma variável que está sempre presente nesses incêndios então a gente trabalha muito essa ideia de conscientização, conscientização e prevenção porque o incêndio florestal tem essa peculiaridade, ele é um tipo de dinâmica de ocorrência que demanda um esforço muito grande, tendo em vista o que? É um material que o vento vai movimentando ali, a chama, ele leva as fagulhas, as brasas de um lugar para o outro e exige muito do militar um combate muito efetivo então a gente às vezes poupa o militar de colocar em uma linha de frente a gente opta por ações de prevenção, acero e também está sempre monitorando ali o fogo nas pontos mais críticos, né? Então a conscientização é vital nesse processo A gente acompanha, inclusive tem um caminhão aqui, foi utilizado água agora vocês estão fazendo qual processo aqui nessa área? Basicamente agora foi feito o quê? Foi feito um combate direto com utilização de bombas costais então como o caminhão não pode ser manobrado dentro do parque então a gente coloca a água nas bombas costais e já faz um combate, uma linha fria que a gente fala e também um soprador, também a gente faz o soprador e reforça os aceitos então as ações basicamente elas visam o quê? Reforçar a prevenção que já existe e o elemento importante é o quê? É o monitoramento principalmente na fase pré-incêndio, que é o mais importante Qual a orientação para a população quando presenciar situações como essa? A gente vê que é a segunda vez já, pelo menos nesse trecho aqui do parque que acontece um incêndio como que as pessoas devem agir nesse período? A primeira coisa, infelizmente, é a cultura de queimar materiais, né? folhas, as pessoas às vezes vão limpar o quintal e colocam o fogo, né? como a maneira mais fácil e prática de estar ali, né? questão da limpeza mas é algo que pode fugir do controle então a gente orienta a população que evite esse tipo de prática e se detectar algum foco, imediatamente liga para o 93, para o Corpo de Bombeiros para a gente fazer uma resposta mais rápida e quanto mais rápido a gente chega, mais rápido é o combate e a gente consegue controlar o incêndio de maneira mais efetiva ... ... ...